A Teoria do Romance de George Lukács Este livro, de título simples e objetivo, pode ser considerado o mais clássico dos estudos sobre o romance, gênero intimamente associado ao advento da era burguesa. É também a ele que o nome do húngaro George Lukács ligou-se de maneira paradoxal. Reconstituindo a sua gênese num texto de 1962, Lukács explicita as duas grandes correntes que nortearam o estudo que empreendera meio século antes. Que eu saiba, a Teoria do Romance é a primeira obra das ciências do espírito em que os resultados da filosofia hegeliana foram aplicados concretamente a problemas estéticos. A adesão ao marxismo sob o influxo da Revolução Russa levou-o a distanciar-se da obra escrita em um estado de ânimo de permanente desespero com a situação mundial. Paradoxalmente, porém, tal refutação não foi empecilha para que o seu estudo se constituísse em referência fundamental para as reflexões estéticas posteriores, inclusive as de inspiração marxista. Na retrospectiva de 1962, Lukács alude a situação algo grotesca de ver Ernest Bloch reivindicar a teoria do romance para fazer frente, durante a polêmica sobre o expressionismo, às posições do George Lukács marxista. A esta mesma obra recorre Walter Benjamin no antológico ensaio de 1936 sobre o narrador para contrastar o romancista com aquele ancestral enraizado nas tradições orais e, assim, lançar as diferenças no estatuto histórico das formas artísticas. Também para Adorno, a teoria do romance jamais perdeu a validade enquanto parâmetro crítico, retomando, no início dos anos 50, a delimitação de funções das formas épicas propostas pelo jovem Lukács. Adorno desenvolve, em aposição do narrador no romance contemporâneo, a tese da necessária capitulação do romance diante do superpoderio da realidade, que só pode ser transformada na práxis e não mais transfigurada na imagem. Tais exemplos permitem remontar o fascínio deste livro à extraordinária amplitude de sua personalidade e da sua perspectiva teórica, à densidade de suas formulações, é o elã que anima a cada momento da sua argumentação. Esta tem a sua viga mestre na categoria da totalidade, que, aliás, será redimensionada na inflexão marxista do pensamento de Lukács, mas sem perder a posição fulcral, pois o pano de fundo destas explanações sobre o gênero romanesco é sempre o conceito de época. Referido aos venturosos tempos em que a vivência da totalidade se dá de forma imediata enraizado o homem em um mundo homogêneo, fechado e, portanto, pleno de sentido. Já o romance e epopé da era bruguesa estaria desde o seu advento sob o signo do paradoxo, condenado à fragmentariedade e à insuficiência por um substrato histórico-filosófico em que a totalidade extensiva da vida não mais está dada de forma palpável e a imanência do sentido à vida tornou-se problemática. Ela não pode, por outro lado, renunciar à disposição para a totalidade. Na segunda parte do livro, o leitor encontrará ainda um balanço da história do romance europeu batizado pelas objetivações mais significativas de quatro grandes tipos Dom Quixote, idealismo abstrato, educação sentimental, romantismo da desilusão, Willy Hellmeister, romance de educação e, como fecho desse desenvolvimento, Guerra e Paz e Ana Karenina, em que já se delinearia uma extrapolação das formas sociais da era burguesa. Para além do romance tostoiano, o jovem Lukács aponta para um horizonte utópico que vislumbra na obra de Dostoiévski, intuído como arauto de um novo mundo, que possibilitaria o artista à época concretizar novamente a sua vocação para a totalidade, segundo Marx Vinícius Mazzari. O Teor de Romance é um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!